Música Glória a cidade, testa o coração Misterioso, faz o bairro zão Sol é trofécio, lá na melodia Sinte ela mente, dolorosamente Toce a música silenciosa Vaga meu tempo, solta-se no espaço Fazer certeza, minha canção Essa de luz, onde nome meu irmão Glória a cidade, testa o coração Miserioso, faz o bairro zão Sol é trofécio, lá na melodia Sinte ela mente, dolorosamente Toce a música silenciosa Vaga meu tempo, solta-se no espaço Lua missão, seu coração Vaga minha vida e até aő Pai meu tempo, solta-se no suficiente Vá para que você saiba Comoゆ de Barra Dura-se no espaço, só lheu Vá para que você saiba Vá para que você saiba Que você se saiba Obrigado.